Na verdade é assim, o que eu vou falar aqui, vou tentar falar com minhas palavras o que o Rodrigo Abreu falou, tá? É o seguinte, ele tá já tentando junto com a Anatel, junto com os órgãos reguladores, um meio termo, ó, a gente mantém, mas que seja viável para a empresa. Tipo assim, uma coisa social da empresa, para você entender, uma coisa que dá despesa e custo, mas a receita se torna pelo menos zero a zero. Não sei se eu estou tentando ser claro para você. Não, entendi, é o que não pese. É, é que ela mantenha, mas que não pese. Ó, ali a gente tá mantendo, mas é no zero a zero, é mais um social da empresa. Vamos botar aqui no SG da empresa, no SG aí. Que se pague pelo menos, que fique tipo uma ONG, que não dê lucro, não dê prejuízo, fique naquele zero a zero. Pronto, com essas palavras eu vou dizer o que ele disse. Mas, se o governo quiser, o contrato acaba para 2025, acabou, se eu não sou obrigado a renovar, não. Não existe a imposição da empresa Oi renovar isso aí, não. Entendeu? É, 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 é lacifé, é a expressão. Sim, sim, lacifé, sim. É, tá largado, é o que der. Ele tá, ele fala de mim, mas ele tá rasgando o francês aqui hoje. Não, é, porque, é, como é que era, meu Deus, era estudo sobre, ah, esqueci aqui, agora faz muito tempo que eu estudei isso, mas vamos lá. Não importa, tá lá, a expressão é essa mesmo, lacifé, deixa ser. É, teoria do líder, tá, teoria do líder, você deixa o seu grupo lacifé, vai ficar à vontade, largado, não. GL rasgando o francês, quem não viu, verá. Então, assim,